Oi pessoal, eu sou o Andriel, da Tabone, e hoje eu quero falar para vocês uma coisa bem importante. Quando a gente fala sobre o design de imóveis, o menor detalhe pode fazer toda a diferença, e a Tabone ajuda você a cuidar desses detalhes. Nas fitas de borda da Tabone, amadeiradas ou unicolores, na espessura 0,45, para rolos de 20 e 50 metros, vai junto uma cartela de tapa-furos de 12mm do mesmo padrão. E o melhor, é de graça! É, é um presente da Tabone para você. Os tapa-furos são fundamentais para o seu trabalho, afinal, eu sei que você não abre mão de qualidade e perfeição na hora de finalizar os seus móveis. Versáteis, eles servem para encobrir qualquer furação que for necessária durante a fabricação do móvel, garantindo um designer perfeito. E como eles são feitos da mesma forma que as fitas de bordo da Tabone, tem uma fidelidade perfeita em relação ao painel de BP, mas uma facilidade que a Tabone oferece para você. Então, já sabe, peça a Tabone na sua loja preferida e garanta mais esse diferencial para o seu móvel. A Tabone na sua loja preferida e garanta mais esse diferencial para o seu móvel.